Olá! Quando abrimos o jornal, sabemos onde encontrar assuntos específicos, pois existem editorias bem definidas. Nos últimos tempos, no entanto, parece que os responsáveis por esses meios não conseguem definir como enquadrar determinados temas. Para analisarmos essa fragmentação da mídia, conversamos com a jornalista Thais Furtado, coordenadora do curso de jornalismo da Unicinos Porto Alegre, com a jornalista Fecris, desculpe, Vasconcelos, editora de inovação do jornal Zero Hora, e com o jornalista Alexandre Boer, fundador da ONG Somos. Somos Comunicação e Saúde e Sexualidade é o nome, não é, José? Bem, por que que vocês acham, nas áreas que vocês estão atuando, que está aparecendo esta dificuldade de identificação dos temas? Ou seja, os temas tão bem definidos, vou dizer, no período, no tempo do jornalismo impresso, no tempo dos jornais, parece que agora começam a se misturar e essa definição, essa indivinição, às vezes, leva para alguns problemas. Concordo com isso ou eu estou exagerando de alguma maneira nesta problematização? Thais, o que que tu achas? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, Shredder, conversando com vocês sobre isso. Eu acho assim, acho que essa definição, essa divisão de temas, ela é bastante antiga no jornalismo, mas ela tem, assim, ela tem seu início, na verdade, na pauta, assim, no que que o jornalista vai, como ele vai enquadrar cada um dos temas, que pode ter infinitas possibilidades de tu pegar o mesmo tema e tratar ele como dentro da saúde, ou dentro da geral, ou dentro de política, dependendo do que que tu está vendo. Como hoje a gente tem uma pluralidade imensa de canais, de possibilidades de mídias, eu acho que tem essa divisão maior, principalmente de público. Existe, o jornalismo hoje, ele está bastante segmentado. Então, isso acaba fazendo com que as pautas, elas se enquadrem de acordo com o público para o qual ela está sendo direcionada. Claro que num jornal, por exemplo, num jornal impresso, tu vai ter as editorias, e eu já vivi inúmeras vezes isso, assim, no mercado, na Veja ou na Zero Hora mesmo, lugares onde eu já trabalhei, em que não se sabia direito mesmo onde, em qual editoria colocar alguma matéria, enfim. Vai depender, obviamente, do enquadramento que o jornalista vai querer dar para aquele assunto. Então, na verdade, eu acho que isso é um tema que é recorrente, assim, de como enquadrar cada um dos assuntos, das pautas que são tratadas dentro do jornalismo. Isso, assim, por um primeiro momento, eu diria isso. Esses temas, por exemplo, temas polêmicos, ou supostamente polêmicos, como a questão da homossexualidade, discriminação, etc., etc., às vezes eles aparecem em um determinado local do jornal, às vezes em outro local do jornal. E quando aparecem em um determinado local, produzem uma, obviamente, uma leitura do público. Quando aparecem em outro, produzem outra. Essas escolhas são ideológicas, são jornalísticas, em que medida são pautadas por preconceitos ou são escolhas técnicas mesmo? Eu acredito que, assim, ao contrário, na verdade, do que foi dito pela Thais, eu acho que a gente ainda está muito aquém do que poderíamos ter. Hoje, por exemplo, a questão da homossexualidade nos jornais é caso de polícia, de modo geral, ou quando muito na área da saúde e relacionada à questão da AIDS. O que só fortalece estereótipos e estigmas dessa população. A gente não trabalha educação, a gente não trabalha cidadania, a gente não trabalha a diversidade do que o tema poderia render, digamos assim, como o papel dos veículos de comunicação, também como uma possibilidade de educação e de mudança de comportamento e mudança dessas temáticas. A questão está ligada também à questão do sexismo, de gênero, as mulheres da mesma forma. As mulheres são tratadas normalmente como uma questão de violência contra a mulher, como se elas fossem vítimas de uma agressão. Nunca é como uma questão na área da política ou na área da geral, realmente. Então, mesmo a gente tendo, isso foi dito agora no último congresso de jornalistas que teve, pela Télia Negrão, que é uma feminista e jornalista atuante, uma pesquisa que ela realizou, onde a gente mesmo tendo editoras, mulheres em alguns veículos, e isso não se reflete nas matérias ou na voz do jornal. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado em relação a isso e precisa ainda muita mudança para que a gente possa mudar esse paradigma de que essas temáticas, elas sejam restritas a determinadas editorias. Então, realmente, a gente continua reproduzindo o que a gente fazia há 50 anos atrás. A questão da vitimização, a questão da violência, a questão de colocar determinadas questões em algumas editorias. Eu acho que a gente ainda não avançou o suficiente para mostrar essa diversidade que hoje o mundo necessita e que está aí colocado. Então, acredito que ainda precisa ainda muito para a gente mudar essa temática. Fê Cris, tu que está no dia a dia, no dia a dia, fazendo esse jornalismo. Eu concordo e discordo, assim, eu acho que a gente ainda perde muito no que poderia ter de representação e eu sou uma que brigo muito por algumas questões da mulher, de como a mulher aparece, de como a gente lida com... É muito, eu acho muito curioso como uma mulher empresária parece sempre, ou ela aparece com uma vitória, uma grande vitória de uma mulher empresária, como se uma mulher empresária não fosse uma empresária, como um empresário homem, como qualquer outro empresário, né? É sempre uma questão, assim, nossa, olha como ela se supera e como a mulher precisa cuidar do lar e tal. Enfim, eu acho que a gente tem muito o que crescer nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nos últimos anos, em especial, por conta também um pouco dessa fragmentação do público da qual a Thais falou, eu acho que a gente tem tido grandes avanços, assim, eu enxergo alguns avanços. A questão da fragmentação da mídia, para mim, ela é... Ela caminha junto com uma fragmentação social, assim, eu me preocupo um pouco a questão da... Por exemplo, a gente tem nas mídias sociais, na lógica do Google, por exemplo, eu que trabalho com inovação, estou sempre mais próxima desse tipo de coisa, as lógicas de que quanto mais a gente vê e curte no Facebook, por exemplo, um determinado assunto ou uma determinada opinião, mais desse determinado assunto e dessa determinada opinião a gente acaba vendo, porque essa é a lógica do algoritmo do Facebook ou do Google, enfim. Isso quer dizer que a gente fica cada vez mais preso a opiniões parecidas com as nossas. E a grande mídia, de certa maneira, tem o papel ou tem a oportunidade, pelo menos, de abrir para mais de uma opinião, para mais de um espaço diferente das redes sociais e do Google, que te mostram cada vez mais do mesmo, assim. Então, com certeza, eu acho que a gente tem muito o que avançar, mas acho que a gente já tem avançado em alguns aspectos. Eu acredito que seja muito difícil quando a gente está na redação, porque a redação é feita por pessoas, né? O jornal é feito por pessoas. As pessoas carregam junto consigo toda a sua maneira de pensar, todos os seus preconceitos, toda a sua educação, tudo que trouxe de casa, né? E isso ela leva para a reportagem, leva para a edição de uma reportagem e tal. E, ao mesmo tempo, o nosso público tem uma... A gente tem respostas do público muito diferentes, assim. É muito difícil tu te guiar pelo que o público fala. A gente faz uma matéria sobre homossexualidade em que eu, por exemplo, acho um absurdo dar dois lados... Em algumas matérias eu acho um absurdo dar os dois lados, por exemplo. Ah, cura gay. Cura gay não tem um lado certo, não tem a favor da cura gay, né? É impossível o cara ser a favor da cura gay. Assim como tem alguns casos que tem muito mais do que dois lados. Mas tem muita gente que é a favor. Então, assim... Tem gente avalizada por milhões de pessoas que estão no poder e tal, que estão apostando nisso. Então, assim, como é que o jornal vai, ao mesmo tempo, ser plural? E ser plural é também dar voz para essas pessoas que são a favor. Mas ser justo porque tem coisas que simplesmente estão erradas e elas não podem... Mas para isso eu acho que é interessante também, por exemplo, a questão de cura. Que cura é essa se o CID, que foi dado pela OMS, em 90, em 1990, retirou a homossexualidade do hall de doenças, que era até 90. Então, assim, a gente precisa estar informando o leitor, né? Eu acho que precisa estar embutido aí uma informação que não pode ser lá do Marco Feliciano, do Senado, que é simplesmente um deputado e que tem uma posição, digamos, religiosa em relação a isso. Então, acho que a gente precisa informar o leitor da questão técnica, inclusive, né? De que isso não pode ser cura porque, se não é doença, não tem como curar. Lógico, lógico, lógico. E, às vezes, a gente não faz isso. Eu só acho, assim, que tem uma coisa anterior a tudo isso, que eu acho que é a própria organização do jornalismo, assim, que daí eu concordo contigo que tem que avançar, eu sempre acho que tem que avançar muito nas abordagens que o jornalismo dá para vários temas. Mas, assim, a gente tem que pensar que existe ainda, isso tem vários estudiosos que pesquisam sobre isso, critérios de noticiabilidade que ainda são muito fortes, né? Então, eu me lembrei, quando falasse, assim, o Nelson Traquina, né? Que é um pesquisador português, ele fala de quando, como é difícil tratar de problemáticas. Normalmente, a gente trata mais de alguma coisa quando ela se torna notável, quando acontece alguma coisa, quando tem um acontecimento. Então, é difícil a gente tratar, assim, do dia a dia da mulher ou do dia a dia, de seja lá quem for, porque normalmente a expectativa, assim, a resposta do público não vai ser forte, assim. As pessoas acabam querendo saber de alguma coisa quando... A gente tem aquela coisa, né? Quando é alguma coisa fora do comum, enfim, que seria um apenas dos critérios de noticiabilidade. Então, assim, que bom no dia que a gente conseguir não dar nenhuma matéria sobre um casamento gay, por exemplo, entende? Tomara que a gente consiga não dar nenhuma notícia sobre isso, que seja tão comum, enfim, né? Mas ainda parece uma coisa que seja, assim, fora do comum. Então, eu acho que tem esses... Alguns critérios que os jornalistas se pautam e que vêm se pautando há muito tempo já, que acabam... Que acabam sendo inevitáveis. E eu acho que tem razão, que tem que começar a se falar, se falar, se falar, até que se torne normal. Quando, por exemplo, uma mulher trabalhando, provavelmente deve ter sido notícia há muito tempo atrás. Hoje não basta, assim, ter uma mulher trabalhando. Talvez o que tu falasse, né? Fê Cris, assim, de um grande sucesso ainda é algo noticiável. É, o fato de ela ser uma mulher ainda é um aspecto extraordinário da notícia, que não deveria ser, mas, assim... Exatamente. Eu concordo, concordo contigo, Thais. Exatamente isso. A gente acaba noticiando... E, é claro, a gente tem no jornal o papel, o jornal impresso, a gente tem ainda essa... Bom, na televisão e no rádio também, a gente tem essa delimitação física, né? Você precisa escolher as pautas que vão entrar e precisa abrir espaços e determinar os espaços dessas pautas e, às vezes, essa divisão não é justa, mas essa divisão é feita ali... Todo mundo já trabalhou em jornal, sabe que ali, às seis da tarde, a gente vai começar a organizar as coisas e tal, fechar as matérias, mas é muito difícil enxergar algumas temáticas fora de algumas editorias que são polícia e as cartolas serem carregadas de um poder simbólico também é complicado, né? Você coloca uma matéria de, por exemplo, uma parada gay, você coloca uma parada gay na cartola de polícia, pô, ela vai chegar cheia de poder simbólico, atrelada a outro tipo. É importante que você diga que, já que tu falaste na parada gay, sempre vai vir na foto uma travesti, por exemplo. Pois é. Quando não é um estereótipo. O estereótipo do estereótipo. Então, por isso que eu digo, assim, que a gente acaba reforçando questões de gênero, de identidade de gênero nessa temática específica, coisas que a gente podia fugir disso, né? Por que a gente não bota um homem, sei lá, um urso, como dizem, né? Um homem de barba e tal na capa do jornal, né? Porque é mais complexo, talvez o que não venda, mas também, será que é mais complexo? Ou seja, será que nós não estamos capitulando por um maniqueísmo, por uma simplificação excessiva das mensagens? E é claro que isso retroalimenta, ou seja, o público começa a exigir essas coisas que identifica rapidamente. Então, a mulher... Simplificação, simpólica. Então, a mulher empresária bem-sucedida deveria estar na economia, porque a matéria é o sucesso empresarial, não o fato de ser mulher. Quando eu coloco lá, eu estou reforçando, reafirmando algumas coisas. Não é uma simplificação, nós não estamos... Será que não era, em vez de produzir uma nova forma de fazer jornalismo, será que nós não tínhamos que voltar a pegar algumas coisas antigas? Por exemplo, a contextualização. Então...